Música Bem gente, nós estamos aqui na rodoviária de integração E um dos assuntos também que tem chamado muita atenção nas redes sociais, na cidade como um todo Foi o prefeito ter se reunido algumas vezes com a empresa Nova Faola E não conseguir abaixar a passagem para 3,95 E durante as reuniões ainda a população foi surpreendida Com o fim da gratuidade dos idosos de 60 a 64 anos Ouvimos alguns moradores de Nova Friburgo E vou pedir a produção para colocar as entrevistas aí Música Ademir, qual a sua idade? É, 64 e meio E o que você está achando aí de ser obrigado a pagar a passagem agora, depois de ter a gratuidade garantida? Ah, ficou muito esquisito, né? Trouxe aí, parece que não tem lei, não funciona, né? Você achou injusta essa fase? Ah, muito injusta, né? Muita gente precisa ver de trabalhar ou até vir na cidade está tudo muito parado, né? E agora com essa, só tendo que ter essa despesa com o transporte, sem ter Isso de alguma maneira afetou o teu orçamento? Ah, eu sempre ando mais na perna, na canela Eu faço entrega de frô, não sabe? Aí eu ando mais na perna, mano, de ônibus não dá para andar, não Senão você paga para poder entregar Só sou justa essa medida? Eu acho que não Tem que voltar a gratuidade? Tem que voltar? Já era para ter voltado, já era Nilda, qual é a idade da senhora? Agora dia 24 de abril eu faço 65, mas... Então a senhora estava nesse grupo que não pagava passagem de ônibus, 60 a 64 anos A empresa veio e cortou esse direito da senhora, o que você achou disso? Achei péssimo, porque aonde que eu moro, que é lá no Prado, as coisas são tudo caras Então a gente consegue aqui na cidade o pão e a carne, bem dizer, por mês gratuito Porque a gente não pagava passagem E hoje não, a gente está passando necessidade, porque tem que pagar passagem Eu tenho que vir quase todos os dias ver negócio de médico, exame, entendeu? A senhora não vem à rua à toa, a senhora vem só por necessidade, mas mesmo assim está fazendo falta de dinheiro que está gastando com a passagem Muita falta E o outro, o horário de ônibus Eles tiraram a maioria lá do Santo André Então tem hora que eles passam antes da hora Ou muito depois da hora Depois da hora ainda tudo bem, porque você sabe que não passou Mas eles passam antes, deixam a gente a pé no Santo André Aí a gente, com a idade que tem, é obrigado de atravessar a pista lá embaixo No posto de gasolina, porque aquilo ali é um perigo danado Então nós estamos jogados fora E outra, a empresa faz comercial para não dar aglomeração de gente Aí o que acontece? Passa três ônibus de uma vez, tudo lotado E a gente é obrigado a vir num ônibus lotado Entendeu? Então como que não vai ter aglomeração? Aqui olha como que tem gente dentro dessa rodoviária Então não dá mais Uma outra pergunta, o prefeito também, enquanto era vereador Ele disse que o aumento para 4,20 foi ilegal Que deveria baixar para 3,95 Então não baixou a passagem E os idosos estão sendo obrigados a pagar Porque o senhor achou dessa atitude do prefeito 40 anos do governo ainda não ter baixado a passagem no ano? Eu achei errado Achei errado porque ele tem que ver o lado dos mais velhos Que a mãe dele também deve já estar andando gratuitamente Será que ela ganha a pensão dela igual os outros que ganham o salário mínimo? Isso aí eu acho errado Tem que ter a passagem do idoso E ele, o pessoal, confiaram Vão ver o que ele vai fazer Porque ainda está em pouquinhos dias de mandato Entendeu? Há tempo de mudar ainda, né? Há tempo de mudar A favor do povo, não a favor da empresa É, a favor do povo Ele que dá a canetada dele para nós Vamos ouvir mais uma pessoa aqui Qual o nome do senhor? Meu nome é Paulo Qual a sua idade, Paulo? Tenho 63 anos Você está achando agora sendo obrigado Depois de ter a gratuidade Garantir, ser obrigado a pagar a passagem novamente? Então, é uma coisa absurda, né rapaz? A gente trabalha, né? A vida quase toda E quando chega a determinada idade Vem a lei, né? Que já foi feita desde 2013 Uma lei que foi feita no Senado Todo mundo sabe disso É uma lei que todos os advogados conhecem Todos os políticos conhecem E vem esse prefeito aí Cangalha tudo, estraga, passa por cima da lei Como se fosse A gente, como se fosse um cachorro Uma pessoa qualquer E a gente não é um qualquer É um cidadão Tudo que a gente compra aqui A gente paga Nós pagamos impostos, né? Então, acho que é um absurdo Ele fazer isso com a gente, né? Com a população Os idosos Os deficientes Até minha esposa, pô Para vir na cidade de ônibus Ela tem dificuldade Ela tem 74 anos Está pagando passagem É um absurdo Entendeu? Eu estou com 63 anos Voltar Eu trabalho 23 anos na prefeitura Motorista de caminhão Motorista Trabalhando naquela secretaria toda Pô, eu conheço aquela prefeitura De ponta a ponta Conheço muita gente ali Eu admiro esse prefeito Que ninguém conhece ele Ele faz um troço desse com a gente Esse dinheiro que você está gastando Que você está gastando Com o transporte Porque está fazendo falta No orçamento de casa? Está faltando Fazendo muito Eu estou gastando Opa, é empréstimo no banco Para me comprar remédio Para minha esposa Que ela tem que ser operada Entendeu? Estou passando necessidade Estou com barraca de doce Aqui na praça Ali, aquela barraquinha de doce Depois de ser aposentado Eu me aposentei com três Agora eu recebo um Entendeu? Para pagar luz Aluguel, essas coisas todas E comprar a minha esposa Que está doente E precisa ser operada urgente Até eu estou com a defesa Na defensoria pública Que está me ajudando Também nessa Fazer a cirurgia dela E da cidade Meu, de prefeito Político A gente não tem ajuda De nada Só tira da gente Entendeu? É um absurdo Eu estou muito Aborrecido Muito triste A gente está revoltado Com isso O povo em si Todos, né? Não só os idosos Mas eu acredito que os outros Também estão aborrecidos Com isso, né? Tem que voltar a gratuidade De 664 anos Com certeza Porque tem que voltar Porque é lei É lei Pode perguntar Qualquer advogado É lei Eu pino o doutor Marcelo falando Que é lei É assinado Essa lei É lei Não tem como o prefeito Chegar e tirar ela Passar por cima da lei Então ele está comprando O juiz da lei da cidade também Então o juiz não conhece A lei também Porque se é lei É lei Por que vai tirar a lei? Ele tem autoridade Para isso? Não tem Então tem que saber disso Tem que procurar Um advogado Alguém da Câmara Municipal Procurar ajudar A população Para os idosos Para não voltar A pagar mais a passagem Porque estava demais, né? Eu voltei a trabalhar Sem poder também Eu posso trabalhar A gente aposenta Trabalha A vida toda 26 anos Motorista Caminhão Escambau Agora tem que voltar Trabalhar Botar o alimento De casa Porque senão As crianças Podem fome Eu tenho 6 netos O que o senhor achou O prefeito Enquanto o vereador Falava que ia abaixar A passagem Para 3,95 4,20 Era irregular Agora faz 40 dias Que ele está no governo A passagem continua A 3,95 4,20 O que o senhor acha disso aí? Eu acho isso aí Uma falta de respeito Com a população Quem prometeu Que ia abaixar a passagem E até agora Não abaixou, né? Onde eu moro Eu estou sem ônibus Eu moro na granja do céu Eu não tenho ônibus Eu tenho que fazer filoterapia Eu tenho que descer o morro a pé Pagar táxi Eu não posso Porque eu não tenho dinheiro Para isso Eu ganho muito pouco E eu acho que tem que tomar Vergonha na cara E resolver não botar a passagem Tem muita gente aí Que não pode pagar a passagem Muita gente tem que trabalhar E tem que pagar Duas, três passagens Então eu peço Que resolve isso logo O mais rápido possível Qual o nome da senhora? Ilda A senhora também paga a passagem O que você está achando? A passagem está cara Tinha que baixar para R$ 3,95? Ah, eu acho, né? Deveria abaixar sim O prefeito Quando era vereador Ele falou Que tinha que abaixar R$ 4,20 Estava errado Já passou 40 dias Não abaixou ainda Então, eu acho que deveria sim Tinha que ser, né? Tá caro? Tá Tá caro ainda Qual o nome da senhora? Luciné da Conceição Luciné A senhora está satisfeita aí Acho que a passagem O valor está bom Tinha que se abaixar Olha, eu acho que a gente teria que Não tirar a passagem do idoso De 60 anos a 64 Por quê? O idoso já trabalhou muito Entendeu? Então, eu acho que está errado Eu acho que não deve tirar a passagem deles Gratuito E o curioso é que O prefeito, ele fez duas reuniões com a empresa No intuito de reduzir o valor da passagem Para R$ 3,95 Não reduziu ainda E ainda A gente vai ser surpreendido Com os idosos da 64 São muito obrigados a pagar passagem Não covardia isso, né? E também eu gostaria de Colocar para o Johnny Maicon Que ele visse essa situação Entendeu? Porque eu acho que o idoso merece Respeito Respeito Né? Então, eu acho que os vereadores Prefeitos Eu acho que eles têm que olhar mais Para os idosos Porque eles já trabalharam muito E eles merecem E também queria fazer uma retificação Que eu estou morando no Jacina Lá no Bom Jesus Tiraram o ônibus E não tem onde No Bom Jesus 2 Tiraram o horário Ou tiraram os ônibus de lá? Do ponto final lá em cima Cortou lá de cima Do ponto final Tem só até o Jacina A padaria Entendeu? Ok Qual idade da senhora? 60 Então a senhora também Agora está sendo obrigada A pagar a passagem também O que você está achando disso? Não, eu acho errado A gente trabalhou a vida toda Pagando passagem E agora Cortaram a carteirinha E além disso Não abaixaram a passagem Aí a senhora Também está se sentindo Prejudicada Lógico, né? Porque trabalhei a minha vida toda Né? E com problema de saúde Agora tem que pagar passagem O que eu estou curioso É que o prefeito Defendia que a passagem Tinha que ser reduzida E a empresa Falava que Tinha que acabar Com essa 60, 64 anos Tinha que pagar Agora A gente paga E a passagem Continua 3,4,20 E a passagem Continua no mesmo valor Então Pelo menos Tinha que abaixar a passagem O que a senhora acha Do preço da passagem De ônibus Aqui em Friburgo 4,20 Boa tarde Meu nome é Zenita Bom, eu já tenho 5 anos Que eu não vim aqui Para Friburgo, né? Então eu cheguei ontem E para mim foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa Chegar aqui E encontrar essa passagem Cara a beça 4,20 É muito dinheiro Então eu pensei Que eu ia apanhar O ônibus A integração Aí eu tive que pagar Outra passagem Então são duas passagens Que a gente paga, né? E se a gente não tiver A gente vai como? Vai ter que andar a pé, né? É um absurdo É um caos isso aqui Passagens Tá muito cara Tá muito cara essa passagem E a gente às vezes Tem que andar a pé, né? Porque nem todos Têm dinheiro para pagar, né? Então se a gente Não agir a nossa vida Como é que fica? Tá muito cara essa passagem Se ela baixasse para 3,95 Ajudava um pouco, né? Ajudaria para 3,90 Ajudaria 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 muito Joéis Bezerra Nosso produtor Nós estivemos aí Conversando com A população aqui na rodoviária A gente percebe O pessoal bastante indignado Primeiro Primeiro A passagem Continua 4,20 E o prefeito falava Que ela tinha que ser 3,95 Então abaixou a passagem Segundo A empresa Acabou com a gratuidade Acabou não Teve uma decisão De não eliminar Lá embaixo E ela Botou a vigorar Agora no governo Do prefeito Então além de a passagem Não abaixar Não abaixar de preço Os idosos até 64 anos Continuam pagando passagem E nada do prefeito Johnny Michael Mandar o projeto de lei Para a Câmara Para resolver o problema Pois é Pois é Pois é Aí a gente chega A conclusão Que é uma dupla vitória Da FAOL Não abaixou A passagem E os idosos De 60 até 64 anos Não Agora tem que pagar A passagem É complicado Nossa cidade A gente sabe Que a administração Está começando agora Que tem muita coisa Ainda pela frente Mas está começando mal A Câmara de Vereadores Já sinalizou Para que o prefeito Johnny Michael Envie o projeto de lei Acertando O outro projeto Devolvendo a gratuidade De 70 a 64 anos E já estamos Com 40 dias de governo Nada do prefeito Enviar o projeto Para a Câmara Eles falaram Que iam votar Até por unanimidade O que será Que está acontecendo Por que será Que o prefeito Até hoje Não deu esse projeto Lá para a Câmara De Vereadores Ah Cezinha Isso aí é difícil Falar É uma coisa Ele para começar Uma administração legal E de bem com o povo Acho que ele tinha Que ter dado um jeito De diminuir a passagem E de não fazer Essa covardia Que fez com as pessoas Dessa idade De passar a pagar a passagem A gente não consegue entender Uma pessoa que é eleita Pelo povo E trabalhar contra o povo É verdade E a gente fica Assim Sem entender Ele quando era vereador Falava que o aumento Para 4,20 É legal A prefeitura repassava Cerca de 300 a 400 mil reais Por mês Para a empresa Para subsidiar a passagem De 60 a 64 anos Aí agora A passagem não abaixa E os idosos Continuam sendo obrigados A pagar a passagem É uma omissão total Do prefeito É Cezinha E sempre o aposentado O idoso Sempre pagando pato Nesse país Em Friburgo Não é diferente não Tem hora que a gente Pensa que eles não estão Nem aí para os idosos Eles estão Querendo que os idosos Se lixem É verdade Nós vamos continuar Fazendo o nosso trabalho Mostrando a indignação Das pessoas E gostaria de saber De alguém da assessoria Do prefeito Pudesse nos explicar Por que a passagem Ainda não foi reduzida Para 13,95 E por que O prefeito ainda não enviou O projeto de lei Para que os idosos De 60 a 64 anos Tenham de volta O seu direito A gratuidade No transporte Público Em nossa cidade Com a palavra O prefeito Johnny May No supermercado Gama Em Muri Você encontra tudo O que precisa E se sente em casa As frutas e verduras São selecionadas E fresquinhas Uma mais linda Que a outra A carne é de primeira Alta qualidade Padaria com produtos Diferenciados E sempre fresquinhos Temos ainda O clube de descontos Gama É só se cadastrar Sem burocracia E ganhar descontos Nos produtos Aproveite e baixe O nosso aplicativo Para fazer suas compras Sem sair de casa Supermercado Gama Quem vem em Muri Gama 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 Venha conhecer a maior loja de fábrica do Brasil. Temos armações a partir de R$ 80,00. Trabalhamos com todos os tipos de lente. Todos os óculos com proteção UV em um ano de garantia. Temos sete lojas para melhor atender. Aqui na Lulipresentes, você encontra tudo o que precisa. Utilidades para o lar, acessórios de limpezas para o lar, artigos para festas, descartáveis, artigos de cama, mesa e banho, eletrônicos, brinquedos, papelaria, decoração para o lar, produtos para artesanatos, produtos para uso pessoal, roupas e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Lulipresentes, Avenida Manuel Carneiro de Menezes, 3930, Loja 4, Centro de Muri, telefone 22-2542-2050 ou WhatsApp 22-992-24-3544. Lulipresentes. A Eletroferd Conselheiro sempre tem uma novidade para iluminar qualquer ambiente. lustres e luminárias, painéis e lâmpadas de LED, plugues e extensões. Além de torneiras, aquecedores a gás, chuveiros, ventiladores e resistências de vários modelos e das melhores marcas. E aqui na Eletroferd Conselheiro, você ainda encontra suportes para TVs e micro-ondas. Eletroferd Conselheiro Paulino. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução em segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. proteja-se, saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Pôr na TV, mais uma vez está visitando o seu parceiro, que é a RB Materiais de Condição, que fica aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão. A RB está com um show de promoções para os seus clientes em Milton. Vamos lá, algumas. Espeleiro 60 cm com nicho em MDF, belíssimo design, apenas R$ 169. Kit Aço Inox com 5 peças, apenas R$ 59,90. Basculante de alumínio 60 por 60, com vidro canelado, apenas R$ 95,90. Gabinete com espelheiro com 44 cm em várias cores, R$ 133,90. Tinta e esmalte base d'água 900 ml, apenas R$ 19,90. Gabinete de cozinha com 1 metro, apenas R$ 234,90. Tinta acrílica 3,6 litros, marca Rio, apenas R$ 34,90. Lembre-se, a RB Materiais de Condição fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo, na Rua Lopes Trovão. Telefone 2521-1849 e ZAP 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Constituição fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Plano Sabe Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo, na TV Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado já há 5 anos, no mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos a obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida como o Campo de Nova Friburgo, que fica na Rua Grande Lange Nesta. Começa ali nos Correios, que acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com a nossa empresa. Telefone de contato, DDD 22, somos de Nova Friburgo, é 981-6304-9... Leonardo Pintura. Ok, gente, está esperando o que? Precisou de obra? Leonardo Pintura. Corre para cá! Olá, amigos, o programa em ação, a voz do povo da TV dessa semana, está visitando o nosso sindicato, o CEP, o CEP, o Sindicato Estadual dos Professores, não é isso? Profissionais. Profissionais de Educação. E o que nos levou a procurar essa entidade para tentar esclarecer a nossa população em relação ao que está acontecendo? O atual prefeito, Johnny Michael, ele baixou um decreto, salvo o melhor juízo, autorizando o retorno das aulas presenciais a partir do início do mês de março, é isso? E todos sabem que nós estamos vivendo uma, vamos colocar, uma segunda onda dessa pandemia infernal que está aí. E desde março, ceifando vidas, já foram mais de 230 mil mortes de Covid, e aqui em Friburgo, esse mês de janeiro para cá, as coisas pioraram, aumentaram de uma maneira impressionante. Então, e a partir desse momento, desse decreto, começaram a acontecer várias manifestações, a nossa produção recebeu, recebe telefonemas, e-mails, mensagens, pedindo para que a gente faça alguma coisa. Eu não sei se o programa pode fazer alguma coisa, mas pode levar informação e buscar informação com quem pode fazer. Um decreto infeliz do prefeito, e mais uma vez, prefeito fraco, por sinal. A opinião minha, eu nunca vi 40 dias de governo, eu nunca vi um governo, os primeiros 40 dias, tão fraco como desse atual governo. Não fez até agora nada que prestasse. E algumas vezes, vai para a rede social se desculpar, e isso aí, em vez de demonstrar fortalecimento, demonstra mais fraqueza ainda. E não adianta ir para a rede social, querer se justificar, que se a escola que não puder, não vai funcionar, que puder vai funcionar, porque não pode funcionar escola nenhuma, nem pública, nem particular. Principalmente às públicas, às escolas públicas. A meu lado, o Rodrigo Inácio, né? O Rodrigo Inácio é um amigo nosso de longa data, líder comunitário, líder sindical, já foi presidente da Associação de Moradores, fez parte da direção do Com Amor. É uma pessoa que está sempre lutando em defesa da população da nossa cidade. Rodrigo, é um prazer ter você no nosso programa. E agora, para falar sobre um assunto complicado, né? Um ato, opinião minha, irresponsável por parte do mandatário, do prefeito da nossa cidade, onde, atropelando tudo o que vinha sendo construído em relação a um retorno seguro, ele atropela tudo e determina a volta às aulas já no início de março. Antes, Rodrigo, gostaria que você se apresentasse, né? E falasse um pouquinho também sobre esse grupo que vinha discutindo, debatendo há vários meses, o retorno seguro para as escolas, tanto públicas como particulares, e que agora foi, de uma maneira vil, covarde, rasteira, atropelada pelo governo municipal. César, primeiro agradecer o espaço no seu programa. Para mim é um prazer, a gente tem uma relação de vida, né? A gente já militou há muito tempo juntos no movimento comunitário. Como o César disse, meu nome é Rodrigo. Hoje eu estou no assessoramento do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui em Nova Friburgo e também sou membro do Conselho Municipal de Educação, que era uma das entidades que estava representada nesse grupo de trabalho, que debateu e construiu o que a gente chamou, que foi publicado no Diário Oficial em 2 de dezembro do ano passado, ainda no governo do Renato Bravo, foi publicado esse plano de retomada seguro das aulas presenciais no município de Nova Friburgo. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, César, e tem essa questão das pessoas opinarem, né? Darem opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, né? A gente, quando um prédio está sendo levantado, a gente não tem que chegar do lado do engenheiro e falar assim, ó, meu amigo, eu acho que você tem que fazer isso, porque o cara é um profissional que está ali, né, avaliando a construção daquele edifício. E a gente fez isso aqui em Friburgo, a gente constituiu um grupo técnico, né, de pessoas ligadas à educação, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Privadas, estava representado nesse IGT. Então, esse grupo de trabalho construiu esse plano de retomada seguro das aulas, baseado em estudos técnicos de conversa. Foram meses de reuniões para construir esse plano que foi publicado em 2 de dezembro do ano passado. Então, não é um machismo, não é uma construção que foi feita de qualquer jeito, foi um grupo técnico, um grupo de trabalho técnico, de pessoas ligadas à educação e à saúde, que fizeram a construção desse plano de retomada, que era um plano de retomada bem elaborado, que não é, as aulas não vão voltar, não, as aulas vão voltar, óbvio, tem que voltar, mais quando as condições de segurança estiverem dadas. Então, a gente foi, no início agora do governo de Olimaico, surpreendido com um novo decreto, instituindo um novo grupo de trabalho, o decreto 878, que instituiu um novo grupo de trabalho para avaliar e atualizar esse plano que tinha sido construído ano passado e que foi publicado em 2 de dezembro. Esse novo grupo de trabalho, ele foi construído dando um peso a uns setores que eram mais inclinados à abertura das escolas, não por defesa da educação, tá? É por conta da questão econômica das escolas. Pura e simplesmente por isso, não é a questão de defesa da educação ou não. E aí, esse novo grupo de trabalho, ainda assim, votou pela manutenção do antigo, do antigo não, né? em dezembro, né? Do plano de retomada que tinha sido aprovado e publicado em 2 de dezembro, inclusive com a participação da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, que votaram, inclusive, favoráveis à manutenção do plano. Legal, Rodrigo. Agora, a partir daí, então, vocês tinham já o plano de retomada das aulas seguro, aí o prefeito vem de forma unilateral, deve ter ouvido lá, a gente pode falar que aqui o programa nós não temos rabo preso com ninguém, a gente pode falar, e se alguém se sentiu ofendido, aí depois a gente dá o direito de resposta também e pronto. Atendendo o interesse de escolas particulares, nós também entendemos que em algum momento as aulas vão ter que retornar. Tem que retornar. Agora, a atitude que o prefeito tomou, dessa forma unilateral, atropela a tudo e a todos em benefício de um determinado segmento, muito complicado, muito feio, né, Rodrigo? É, César, o problema do método, eu acho assim, quando você chama um grupo de trabalho, um novo grupo, substituindo o que tinha sido, e ainda assim, esse grupo de trabalho decide que tem que manter o programa, o plano que foi construído, que era bom, era um ótimo plano de retomada, discutido de forma técnica. Há de se deixar isso claro. Você tem, assim, você lembra, a retomada segura, você tem alguns pontos que a gente possa passar para a população? Sim, tem essa questão do isolamento, tem essa questão dos 28 dias de bandeiramento para retorno das aulas, avaliação das unidades escolares, que assim, César, esse decreto, o 891, só para deixar claro, o decreto foi publicado numa sexta-feira, 9h20 da noite, ele foi publicado, então assim, na calada da noite, como a gente gostava de falar, 21h20min, o decreto foi publicado numa sexta-feira, na sexta-feira, na sexta-feira, foi colocado no grupo de WhatsApp desse grupo de trabalho, e aí as pessoas que estavam lá do governo, vamos encerrar o grupo agora, porque não, assim, atropelaram, atropelaram de verdade a construção do plano, e colocaram esse novo regramento. Olha só, César, você roda Friburgo, quem acompanha o seu programa vê que você apresenta e mostra aí os problemas que a cidade tem, que são vários, e quem conhece, quem está no chão da escola, quem conhece, de fato, as unidades de ensino, sabe que não tem condição de retorno. E aí, a gente vai cair naquela situação que é defesa da educação, então a gente tem que dar igualdade de condição para quem está na escola pública e quem está na escola privada, porque senão, cara, logicamente, as escolas privadas têm muito mais estrutura, vão sair na frente enquanto os alunos da escola privada vão sair na frente enquanto os alunos da escola pública vão ficar para trás. Quem conhece, de fato, e sabe que tem unidades que tem uma pia para 80 crianças lavarem a mão, que tem um banheiro para 10, 15, 20 professores que falta papel higiênico, você imagina álcool em gel, papel toalha, isso são artigos que não tem na rede pública. quem conhece a escola sabe que não tem. Então, assim, nesses 30 dias a prefeitura vai dar conta de adequar todas as cento e tantas unidades de ensino para cumprir o que está regulamentado no plano? Não. Não vai porque são problemas de anos e aí a gente tem que ser claro aqui também, não é uma demanda estrutural só do governo de um animais que está aí há 30 e poucos dias, é uma crise estrutural que vem de vários governos de escasso da educação e em 30 dias o governo não vai conseguir tapar um buraco de anos para adequar as unidades de ensino para estar fazendo esse retorno seguro. Então, assim, é um problema de método grave, a entrevista coletiva que o governo, que o prefeito deu, ele fala que se for assim não precisa ter governo, não, tem que ter governo, lógico, tem que ter prefeito, tem que ter secretário, agora se você chama um grupo de trabalho técnico, para montar um plano, o plano é montado, chama um outro grupo de trabalho para reavaliar, o plano é mantido e o governo fala assim não, vamos atropelar isso aí porque vamos publicar um decreto sexta-feira, 9h20 da noite porque isso não está bom. Então, cara, não é uma questão de ter governo no tema, é uma questão de você querer atropelar aquilo que foi decidido por pressão e aí vamos ser claro aqui também, não tem porquê, por pressão de um grupo de donos de escola, de ensino privado que querem esse retorno. entendeu? E se a discussão passasse por aí, eu acho digno que passe, se os caras abrem, óbvio, nós temos que abrir porque a questão é econômica, a questão é final, não, aí vem com esse papo de educação como um serviço prioritário, essencial. olha só, eu acho bacana que a prefeitura considere agora educação essencial porque nunca considerou, nunca considerou e não vai considerar, a gente sabe que é uma coisa que vai ficar no papel. Quem considera e quem trabalha e quem produz a educação como serviço básico essencial são os profissionais de educação. Leva o material de casa que se ferram de saúde, quem conhece uma merendeira, uma auxiliar de creche, uma auxiliar de serviço geral de uma escola sabe que está arrebentada de saúde, é uma pessoa para cozinhar para 100 pessoas, pegar aqueles panelões, limpar uma unidade gigantesca, às vezes sozinha, não dura de saúde, certo? Eu estou te falando que eu estou há 18 anos aqui no sindicato, a gente vê que as pessoas se arrebentam, se arrebentam de saúde. É um profissional que não dura, estão sempre doentes, ele fala, ah não, estão sempre doentes, estão sempre arrebentados de coluna, sempre arrebentado de alguma coisa porque a carga de trabalho é muito grande. Então esses profissionais ganham 848 reais de piso, ganhando muito abaixo do salário mínimo, essa galera considera a educação como serviço essencial. Agora, você querer baixar um decreto na calada da noite, colocando a educação como essencial para um retorno em março, sem dar a estrutura adequada. E outra, César, tem uma questão, todo mundo sabe, quem tem comorbidade de mais de 60 anos não pode retornar ao trabalho, não é isso? Não vai poder voltar ao trabalho, tal. O INSS não está, e estão querendo jogar os profissionais para o INSS. O INSS não está fazendo perícia em Friburro, não está fazendo perícia só em Niterói. Ou seja, essa galera vai ter que ir para Niterói para tentar fazer uma perícia, sabe, sei lá quando, para não ter o ponto, cara, olha só, é aquela situação. Você junta um grupo grande de pessoas e discute por meses uma situação, aquilo vai para o papel, vira um plano, tal, tal, tal. Agora, eles querem fazer a toca de caixa, está surgindo um monte de problema, porque fizeram a coisa sem pensar, foi um atropelo, e está tendo essa série de problemas de como que vai retornar, o que a gente vai fazer com seus profissionais, como que vai ser esse rodízio, como que vai ser com as unidades que não tem condição nenhuma de reabrir, que a gente sabe que tem, dou exemplo aqui, a creche do Maria Tereza, não tem condição nenhuma de reabrir, a gente sabe, a creche do Maria Tereza já era para estar em obra há muito tempo, não era para estar aberta, já era para estar sendo reformada. Você imagina agora num momento como esse. Então, assim, como que vai ser? Agora, eles têm 30 dias corridos para resolver esse monte de problema, não vão dar conta de fazer, a gente sabe que não vão dar conta, vão colocar as pessoas em risco sem necessidade. Então, assim, o prejuízo está dado da pandemia, a gente sabe disso, os profissionais de educação não pararam de trabalhar um minuto sequer, trabalharam muito mais na pandemia do que fora, porque essa questão de aula remota, de distribuição de kit, é uma coisa completamente sujênia e deram conta de fazer. Esse plano também foi construído de forma coletiva aqui em Friburgo. Então, assim, não tem essa de os profissionais de educação estão querendo se eximir de culpa, estão querendo ser privilegiados, não. Sofrem muito, têm sofrido durante toda a vida e agora, o mínimo que esse pessoal defende é que a coisa seja feita de uma maneira clara, de uma maneira segura, de uma maneira debatida. E se o governo, se o prefeito Johnny Michael se propôs a isso, a fazer um grupo de trabalho e depois atropelá-lo, a gente já vê que a discussão já vai passar por um outro caminho. Então, a nossa crítica é essa. O método que foi feito, na calada da noite, na sexta-feira, 9h20 da noite, lançar um decreto e desarticular um grupo que estava sendo discutido e depois ir para a imprensa falando que vai ser isso aí, porque, gente, vamos lá, quem conhece a realidade das escolas públicas sabe que não há retorno seguro hoje sem que tenha adequação das unidades, sem que tenha um trabalho sério a ser feito. E não dá tempo de, em 30 dias, fazê-lo. Rodrigo, eu já vou mais longe. Já vou mais longe. De repente, descobriu-se que a educação é um serviço essencial. Agora, eu faço a pergunta ao prefeito. Por que que não colocou, não coloca os profissionais de educação também como grupo essencial aí para estar sendo vacinado? Quer dizer, para voltar em situação de risco é essencial. Agora, para se cuidar, para pegar a garantia de que vai estar imune, eu estou vendo aí vacina justa para o pessoal da saúde, para os idosos, mas se você quer voltar de forma segura às aulas, pelo mínimo, no mínimo, os profissionais de educação têm que entrar nesse grupo de pessoas que precisam ser vacinadas para também ter sua imunidade e eles não correrem risco. Aí agora fica outra pergunta. também para o prefeito e para quem está ou está assessorando, por sinal, muito mal assessorado, a gente não sabe quem é, imagina, mas muito mal assessorado. você está nos assistindo agora, vai ter coragem de levar o seu filho para uma escola, primeiro, sem condições nenhumas de receber o seu filho, segundo, correndo risco de se contaminar com essa pandemia terrível. dizem, eu não sou infectologista, não posso afirmar, mas dizem que a criança, quando é infectada, ela tem uma reação assim leve, dizem, eu não sei, aí já tem outras situações que dizem que teve escola aí que contaminou todo mundo, não sei, você, pai, mãe, avô, avó, vai permitir que o seu filho volte para a escola correndo esse risco dessa pandemia que está aí que a gente não sabe, a vacina está por aí, por que não espera a vacina chegar? Está esperando quase um ano, espera mais um ano. Tem uma questão, ah, esse ano agora, a prefeitura, o próprio prefeito propôs, ele colocou, ele que apresentou, ninguém discutiu isso, o carnaval online, fazer um evento de carnaval online que não seria uma aglomeração não, seriam vídeos contando a história do carnaval de cada escola de samba, seria uma parada até cultural. Ele publicou isso no Facebook dele, ele é muito midiático, muito de rede social, ele disse que as pessoas se colocaram contra a realização do carnaval online em relação ao e-live, ele cancelou dizendo que ouviu a manifestação daquelas pessoas. Na verdade, ele levou um determinado povo. Sim, mas assim, vamos, vamos colocar que tenha sido isso. Ora, quando o prefeito coloca o plano de retomada no Facebook da prefeitura, a imensa maioria das manifestações foi contrária, as pessoas dizendo que não vão levar o filho para a escola, que não sentem segurança. Então, eu quero saber agora se o prefeito vai ouvir as manifestações nas redes sociais dele também, ou se só ouviu esse segmento quando foi para cancelar o carnaval. Porque a imensa maioria das manifestações de pessoas que têm filhos na escola, inclusive tem um grupo de pais, de mães, de alunos, que estão se reunindo com a secretaria falando que não dá, não vão levar o filho. Eu quero saber se o prefeito vai ouvir ou se foi só para cancelar o carnaval online. Porque se foi só para cancelar o carnaval online, a gente sabe de onde veio o pedido para cancelar o carnaval online, dizendo que não tinha condições e tal. E por que que tem condições de abrir as unidades escolares agora, nesse momento de crescer de pandemia? E outra, Sérgio, como você disse, nós estamos chegando aí na bica da vacinação. A vacina está chegando e eu espero que o prefeito tenha ido ontem em Brasília fazer pressão para que mais vacinas venham para a cidade, para poder vacinar a população. Eu espero que esses contatos em Brasília tenham sido para isso, servido para isso, porque o prefeito se ausentou da cidade para poder ir lá buscar a vacina. Então, assim, eu espero, eu quero ver se o discurso vai ser mantido. Se o prefeito vai ouvir as redes sociais dele, que quem acompanha as redes sociais viu que é imensa, a enorme, a enormidade de pessoas que foi contra o retorno presencial das aulas nesse momento que a pandemia tem se agravado aqui na cidade, como o César disse. Então, assim, ficam esses questionamentos. Ficam esses questionamentos até mesmo porque, César, as pessoas querem comparar as nossas escolas municipais, as nossas escolas públicas com a Portugal abriu as unidades, a França abriu as suas unidades. Meu amigo, nós estamos muito longe e outra, Portugal fechou as unidades de novo porque a pandemia se alastrou, Campinas aqui em São Paulo abriu e reabriu, a primeira rede estadual do Brasil a reabrir, onde que foi? No Amazonas e olha como está Manaus agora. Então, assim, a gente tem que pensar no hoje, beleza, é lógico que é uma crise, aí são os governos que têm que dar estrutura para as escolas permanecerem fechadas com fomento, com financiamento, com qualquer tipo de coisa. Agora, colocar a comunidade em risco, como aconteceu em Campinas, como aconteceu em Manaus, como aconteceu em Lisboa, que depois deu o que deu o retorno das aulas sendo feito sem nenhum tipo de planejamento. e Friburgo cair nessa situação, porque a gente sabe a estrutura do Roussertan, a gente sabe que até os hospitais privados passaram a ter um tempo atrás, tinha um hospital privado que não estava dando conta de atender os seus pacientes e as pessoas tiravam foto, olha aqui como é que a entrada do hospital X. Hospitais privados, que não estavam dando conta. Quando a onda vier, aí não adianta lamentar. E a gente está deixando gravada, está deixando registrada que não dá para retornar de qualquer jeito. A gente quer que retorne, a gente, lógico, a gente defende a educação pública, a gente defende a educação, é uma agenda de vida nossa. Você sabe bem disso, a gente está há 18 anos na luta em defesa da educação. Agora, um retorno sem nenhum tipo de planejamento. Como foi o planejamento do grupo de trabalho e do plano de retomada, vai jogar a cidade numa situação que aí depois a gente vai lamentar e a gente vai estar aqui para lembrar quem são os responsáveis. Mas, Rodrigo, o nosso tempo está se jogando segundo a nossa produção lá. Eu, o pessoal, às vezes me critica você como repórter, você não pode estar dando a sua opinião, mas eu como pai, como avô, eu acho que eu tenho esse direito, né? Eu tenho esse dever também. eu, César Vezerro, prefeito mantendo esse decreto, retorno dia 5 de março, não é isso? 5 de março. eu não levaria meu filho, meus netos para a escola nenhuma. Nenhuma. Essa é a minha opinião. e a gente tem recebido centenas de manifestações através de telefones, de e-mail, de nossas redes sociais. Todo mundo preocupados, os trabalhadores, os trabalhadores que não sabem o que fazer, estão perdidos. Então, a gente faz um pedido ao prefeito que reavalie esse seu decreto, suspenda. Já pediu desculpa tantas vezes? Pede mais uma. Reavalie. E, pelo amor de Deus, olha como está o Hospital Raul Sertã. Olha a quantidade de pessoas que já morreram em Friburgo esse ano por essa pandemia. Esse ano só. Estou falando do ano passado, não. Esse ano, janeiro, início de fevereiro. Veja quantas pessoas já morreram. veja como estão os hospitais em nossa cidade, ao nosso redor. Veja no país, no mundo, como está a pandemia. Longe dela estar retrocedendo, ela está crescendo. E nós vamos manter esse decreto para levar mais risco para a nossa população? Aí eu queria saber, Rodrigo, qual é a orientação que esse grupo e você, com muito profissionalismo, eu te parabenizo por isso, está sempre na luta em defesa da população. Qual a orientação que você daria para essas pessoas? Não sei se pode. Porque é preocupante. É preocupante o grau de... Eu não gostaria aqui de criticar o prefeito, mas... O grau de... Eu não sei se falta de conhecimento, não sei lá o que é, ou o tipo de interesse. para que ele tome uma decisão tão radical como essa, atropelando um grupo que vem se preparando para um retorno seguro, propostas, encaminhamentos, e agora, de repente, atropelado. As pessoas estão procurando o grupo. Qual a orientação, pais, mães, funcionários, que vocês estão ganhando para essas pessoas? Então, César, primeiro, assim, deixar um recado para quem está assistindo a gente, que esse grupo técnico que se reuniu para discutir esse plano de retomada é construir um plano de retomada muito seguro. Então, eu tenho total confiança no trabalho que foi executado por aquelas pessoas que construíram esse plano que foi atropelado pelo decreto do prefeito. Dois, eu posso aqui garantir, vai dar um trabalho hercúleo, mas a gente vai fazer a fiscalização em todas as unidades de ensino da cidade, fazer um levantamento do que tem em cada unidade para poder apresentar essa demanda para a Secretaria de Educação. Você que é profissional de educação, que tem comorbidade, tem mais de 60 anos e que tiver sendo coagido a voltar ao trabalho, que a gente sabe que não tem condições, você procura o sindicato o CEP, aqui no prédio da Bloco, sala 111, 25237046. O que é para que fazer? 25237046, profissionais da rede pública, que é o que a gente representa, rede pública estadual, rede pública municipal. Se você estiver sofrendo coação, se você estiver sofrendo pressão para fazer um retorno que não é garantido a sua integridade física, procure a gente aqui para a gente fazer esse tratamento. E para a comunidade escolar como um todo, fica esse recado que nós iremos conselho municipal, sindicato, grupo de trabalho em cada unidade de educação desse município para avaliar, para ver se a prefeitura está cumprindo o que determina a legislação, o que determina o próprio decreto do prefeito para que esse retorno aconteça. a gente sabe são muitas unidades, só a dona da rede municipal são 130 unidades, até mais, no estado são 20 e tantas unidades, mais unidades privadas, mas a gente vai fazer um trabalho para que não se coloque, independente, César, de que a contaminação de crianças seja só vetor, ela só transmita para outra pessoa, mas há casos de mortes de crianças por conta da Covid-19, a gente quer que as nossas crianças, que os profissionais de educação, que a comunidade escolar como um todo tenham um retorno seguro para que a gente não tenha em Friburgo um crescimento ou uma situação como aconteceu em Campinas, como aconteceu em Manaus, como aconteceu em outras cidades que resolveram abrir suas unidades sem respeitar as determinações da OMS, sem respeitar o que foi construído nos grupos de trabalho de retorno. Então, o Conselho e os sindicatos estarão nessa fiscalização para que aconteça e vamos trabalhar para que o prefeito entenda a importância da manutenção do plano de retomada que foi construído e foi publicado em 2 de dezembro. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu vou encerrar essa matéria fazendo um apelo ao prefeito João Animaio. Prefeito, se o senhor não rever esse decreto, o senhor vai estar sendo cúmplice, o senhor vai estar contribuindo possivelmente para uma tragédia. Queira Deus que não aconteça, mas o senhor se não for responsabilizado cível ou criminalmente vai ficar com isso na sua consciência para o resto da sua vida. Então, prefeito, enquanto há tempo, reveja essa situação. Se tem alguém te orientando, te assessorando, tentando ajudar ou beneficiar um determinado segmento da nossa sociedade, reveja isso. reveja esse decreto. E o tempo é o senhor da razão. Então, a gente fica aí aguardando que o senhor seja humilde mais uma vez e reveja e volte a conversar com esse grupo técnico que está que fez um estudo seguro para o retorno das nossas crianças à sala de aula. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri No supermercado Gama em Muri, você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. As frutas e verduras são selecionadas e fresquinhas, uma mais linda que a outra. A carne é de primeira, alta qualidade. Badaria com produtos diferenciados e sempre fresquinhos. Temos ainda o Clube de Descontos Gama. É só se cadastrar sem burocracia e ganhar descontos nos produtos. Aproveite e baixe o nosso aplicativo para fazer suas compras sem sair de casa. Supermercado Gama. Quem vem em Muri, Gama! Venha conhecer a maior loja de fábrica do Brasil. Temos armações a partir de R$ 80,00. Trabalhamos com todos os tipos de lente. Todos os óculos com proteção UV e um ano de garantia. Temos sete lojas para melhor atender. Aqui na Lulipresentes, você encontra tudo o que precisa. Utilidades para o lar, acessórios de limpezas para o lar, artigos para festas, descartáveis, artigos de cama, mesa e banho, eletrônicos, brinquedos, papelaria, decoração para o lar, produtos para artesanatos, produtos para uso pessoal, roupas e muito mais. Lulipresentes, aceitamos todos os cartões de crédito. Lulipresentes, Avenida Manoel Carneiro de Menezes, 3930, Loja 4, Centro de Muri. Telefone 22 2542 2050 ou WhatsApp 22 99224 3544. Lulipresentes. A Eletroferde Conselheiro sempre tem uma novidade para iluminar qualquer ambiente. Lustres iluminárias, painéis e lâmpadas de LED, plugues e extensões, além de torneiras, aquecedores a gás, chuveiros, ventiladores e resistências de vários modelos e das melhores marcas. E aqui, na Eletroferde Conselheiro, você ainda encontra suportes para TVs e micro-ondas. Eletroferde Conselheiro Paulino. Atendimento personalizado. Tudo em material elétrico. Rua Albertino Quadro Gama 12, Friburgo. WhatsApp 99963 2188. Ou telefone fixo 2580 2188. Seja qual for seu tipo de negócio, a Beta Alarme tem a solução e segurança eletrônica para você. Os ladrões estão em toda parte e roubam qualquer coisa em qualquer oportunidade. Proteja-se. Saia da idade da pedra e tenha acesso aos melhores equipamentos de vigilância eletrônica. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV. Mais uma vez está visitando o seu parceiro, que é a RB Materiais de Condição, que fica aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão. A RB está com um show de promoções para os seus clientes e a Milt. Vamos lá, algumas. Gabinete com espelheiro com 44 centímetros em várias cores, 133 reais e 90 centavos. Tinta e esmalte base d'água, 900 ml, apenas 19 reais e 90 centavos. Gabinete de cozinha com 1 metro, apenas 234 reais e 90 centavos. Tinta acrílica 3.6 litros, marca Rio, apenas 34 reais e 90 centavos. E lembre-se, a RB Materiais de Condição fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo, na Rua Lopes Trovão. Telefone 2521-1849 e zap 997277435. E lembre-se, RB Materiais de Constituição fica atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você. Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida. A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você. Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas. Olá amigos, estamos aqui com um novo parceiro do programa Em Ação, a Voz do Povo, na TV Leonardo Pinturas. Leonardo, fala aí o que a sua empresa oferece para seus clientes e amigos. Hoje nós estamos no mercado, já há cinco anos, no mercado nós oferecemos pintura, textura, parte hidráulica, parte elétrica. Nós pegamos sua obra da fundação, te entregamos na chave, com profissionais qualificados em todas as áreas. Nós fizemos algumas obras em Friburgo, que é muito conhecida, como o Campo de Nova Friburgo, que fica na rua D'Angela de Nesta. Começa ali nos Correio, que acaba lá no Bolero. Nós temos boa referência no mercado. Inclusive, nós fazemos todo tipo de telhado, limpeza de calha, manutenção, troca de telha. Se você precisar do nosso serviço, pode entrar em contato com nossa empresa. Telefone de contato, DDD 22, Somos de Nova Friburgo, é 981-6304-9304, Leonardo Pintura. Ok, gente, está esperando o que? Precisou de obras? Leonardo Pintura. Corre para cá!